1, 2, 3, 4 Outra vez Eu não tenho para onde ir Guitarra Eu não sei mais o que fazer Guitarra Sai bateria Único Tambores Guitarra Eu não tenho para onde ir Guitarra Eu não sei mais o que fazer Único 3 e 4 Outra vez Único Inresistivo foi Outra vez Inversão Inversão Segura na nota Único Pequena pausa Voltou Outra vez Único Sai bateria 1, 2, 3, 4 Melodia vocal Melodia vocal 1, 2, 3, 4 Repete Melodia vocal Irresistivo foi Irresistivo foi 3, 4 4, 4, 5, 6, 3, 4 Outra vez Irresistivo foi Entra a bateria. 3 e 4. Outra vez. Inversão. Inversão. Único. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Sai bateria. 1, 2, 3 e... 4. Único. Só as vozes. Instrumental. Final 3, 4